Quem vota 22 em Bolsonaro, vota 22 em Major Vitor Hugo. Vitor Hugo está preparado para ser governador de Goiás. É amigo do presidente Jair Bolsonaro. Uma parceria que vai fazer nosso estado crescer de mãos dadas com o Brasil. Um capitão no Brasil, um major em Goiás. Jair Bolsonaro, Vitor Hugo, 22. Para governador, vote Major Vitor Hugo, 22. Chama o Major, 22. Jair Bolsonaro, Vitor Hugo, 22.